Música Presidente da República, Rússia Polícia Nacional Timor-Leste, a to servi povo o ética profissional. Presidente da República, Rússia Polícia Nacional Timor-Leste, a to servi povo o ética profissional. No disciplina e a serviço o de belegarante, segurança e arraigada. Se festado a toa exigência, né? Lhe russinha discurso e a cerimônia aniversário peniteli, badala, ronor e sinhat, neber realiza e edifício peniteli, batalão ordem público, bairro PT, quarta, né? Para a to servi povo. Servi o ensa, servi o respeito dos direitos humanos, respeito da ética profissional, na BNNN, e toda a união. Estado, governo, formei os direitos da PNTL, nessa BFDTL, Mós, ou para instituições de recelho, para a to servi, de a cliutão, e ter apoio. Se festado, Mós, aprecia o serviço peniteli, durante o ano, no russo, a toa continua a manter o profissionalismo, o de garante povo, mori chakmátic. Agradece para mim, o nosso serviço, que já se tornaram, e que continua a bairro, e que já se tornaram, 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 e que já se tornaram. A PNTL, nianmacanesan, ia tinarihonrua, to tinarihonrua, Ida, instituição, está do ne, Hanaran, Timor-Leste, Poli-Service, KTL-PSI, ia tempo, nebehanessan, muda fali, ho sinaran, TL-PSI, na kfilha, ba, estimar, poli-service, ou, ETPSI. Nune, ia tinarihonrua, rua, o en hira, do zero, Tiago, Fátima, Lubato, assume cargo, no dar, ministro interior, muda fali, instituição, onde é a polícia nacional de Timor-Leste, que é o fato de morrer no desenvolvimento do O-Hinlor. Luciana Mural, Adair Jiménez, Jemen.